E aí galera, olha o comparativo Vamos ver o que eu vou achar da Tag 900 Daqui a pouco nós vamos fazer a entrevista aqui E essa já veio direta, só foi saindo da caixa Já veio embalada, tá vendo? Thaís, olha, você tá uma grande concorrente pro Jaquinho aí, viu? O Jaquinho que se cuide Aqui, como é o negócio aqui? Eita, a moto chica, eu não sei nem mexer direito Oi? Bem diferente o apoio já, bem diferente mesmo Ela é um pouco mais funda do que a minha É, pronto, ela é um pouco mais funda do que a minha Não, sobe o contato Ah, certo, vai lá Aí injetou Aí com a embreagem acionada Aperta Para pra cá Não Aqui E vai pra baixo Parece um tablet O que? O joystick é aqui Nada, eu gosto disso não Ah, pra quê? Não, isso aí depois você vai gravar o vídeo mostrando Bora Comparativo Taig 900 e Africa Twin Já tô vendo a baixa dela O que realmente a galera reclama, fala, né? É sobre a baixa Ela já tem que dar mais torque do que a Africa Twin E a baixa dela já é diferente Mais fraca Mais fraca Isso aí a gente já consegue esperar É Média de 16.3 E aí, Diogo Aqui, ó Fazendo um comparativo Especialmente pra você, viu? A princípio Eu Tô notando Sei lá Não sei se é o peso que tá muito atrás Notando um pouco Como se ela quisesse Na curva Como se ela quisesse Saiu um... Linhanteiro, entendeu? Bate num... Dá uma trepidaçãozinha Ela como se quer sair Não sei se é o peso Que tá muito atrás Mas é a impressão que eu tenho Deixa eu andar mais Eu vou andar uns 200km Com ela Eu vou sentir mais a moto O banco Aparentemente É confortável Mas deixa eu ver Daqui a 200km Como é que eu vou estar Eu faço umas trocas de marcha Na África Sem embreagem E é aquela troca de marcha Muito lisa A África não sente Então A caixa de marcha da África É muito boa O ronco Massa Gostei O ronco dos 3 cilindros Deixa eu ver A troca de marcha Sem embreagem Boa também Excelente Excelente Deixa eu ver De novo Ótimo Isso aí Melhor do que a África Nota 10 Banhalzão No sol incomoda Pelo menos pra mim Tava incomodando Refletindo no sol E voltando pra mim Mas assim Já não tá Mas eu acho Que tem como regular Aí o Thiago Depois diz a vocês É Muito visível Novamente A bolha Tá me atrapalhando Tô notando Que é como se eu estivesse Fora da bolha A bolha não tá Protegendo direito Não sei porquê Mas não tá Tá vindo vento Daqui Daqui Tá vindo vento pra mim Os freios Deixa eu ver Freio muito bom Tudo que eu for lembrando Eu vou falando Certo Então Depois que passa De 140 Não sei se o Thiago Notou Depois eu vou perguntar Isso a ele Depois que ele andou Na minha Ela vibra Eu acho que um moto Dessa não era pra vibrar Era pra ter um equilíbrio maior Por ser 3 cilindros Né A minha não vibra O freio é excelente O freio da moto é excelente É perfeito Certo Melhor Do que o da África Muito melhor Retomada Muito boa também Baixa Acelera Muito boa a retomada É Troca de marcha Reduzindo Sem embreagem É excelente Melhor do que o da África Suspensão Muito boa Bem parecida Com a da África Caso a lente Da câmera Esteja Manchada É porque algum besouro Bateu Beleza Então Só aguentei a rodar Na moto 86 km Eu vou pegar a minha Porque a posição De pilotagem dela Pra mim Tá horrível Não é defeito Da moto É defeito Só de regulagem O ridom Tinha que vir mais pra trás Um pouco Certo Então Começou a me dar dores Já Por baixo Nas mãos Nas palmas Da mão O olho Tá um pouco esticado E a coluna E E Também Tá começando Agora Incomodar A perna Então E aí galera Vamos finalizar Aqui o comparativo Da África E da TAIG 900 Rally Pro Lembrando galera Que é só o que a gente acha A gente não é especialista não Então vai ter gente que vai Não vai concordar com o que a gente diz Sempre tem Né E Não precisa Chorar Nem xingar Ninguém vai falar mal das motos não A gente só vai falar as qualidades O que eu achei de qualidade E o que eu não gostei da moto Simplesmente isso Certo O que eu gostei da moto Design nem se fala Design é Como Toda Trife Eu sou Eu sou Um fã da Trife Como design Eu gosto muito Todas as motos da Trife Eu gosto É Tem Sempre tem um design diferente Não é verdade Agora Vamos lá Suspensão Suspensão É a mesma suspensão Show Mas da TAIG O acerto é bem melhor Ela Corrige melhor É Eu senti um pouco Perdi um pouco a dianteira Em algumas curvas Eu senti que ela quis Sair um pouco Turbulência Eu senti Eu sinto mais nela Do que na África Né O banco não deu pra sentir Que eu andei muito pouco Que Como vocês viram aí O guidom tava um pouco pra frente Me incomodou muito Então eu entreguei logo O Thiago a moto É Mas sim O O câmbio O câmbio é Sensacional O kick shift dela Trabalha muito bem Então a passada de marcha É muito boa O que eu tenho de reclamar Do câmbio É só O passador Que é muito longo É muito grande E você que calça 40 Ou 41 Vai sofrer um pouco Deixa eu ver mais Os freios Comparativo Com a Da África O da África É um lixo Se for comparar Com a Com dessa moto O freio aí É excepcional Não tenho o que reclamar É A Quando você Não ultrapassar mesmo Que você chama Ela responde rápido Muito rápido Ela responde Né A reclamação Que eu tenho da moto Pra mim Vibra demais Passou de 140 Senti muita vibração Na moto Mas é só isso mesmo O que eu Sentei Que incomodou Bastante Foi a vibração dela Pra mim Vibra demais Isso é uma opinião minha O Thiago Já não se incomodou Tanto Como também O Diego Não se incomodou Tanto Mas pra mim Vibra demais Isso aí é uma opinião minha Mas de resto A moto É excepcional Muito boa tecnologia Nem se compara Com a da Quando a África Twin Né E vou passar Pro 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 Aloysio Pra dizer O que ele achou Também da moto Levanta mais um pouquinho O tempo Por favor Pois é pessoal As minhas As minhas percepções São Foram basicamente A do Fabiano Cara A moto é boa É É uma moto Muito bonita Não tenho o que falar Do design da moto Ela tem uma beleza Assim Muito peculiar É Agora A pilotagem dela Eu confesso Que eu fiquei Não vou dizer decepcionado Mas Eu esperava Algo diferente Como eu vim De uma Tiger 800 Passando pela África Twin E testando A Tiger 900 Deu pra Deu pra perceber Que ela Ficou uma moto Com motor Mais Mais acertado Mais robusto Mas não é uma moto Muito confortável E Eu digo que ela não é Muito confortável Porque O banco Ele não Não é Tão macio Quanto a Da Tiger 800 É E é muito equivalente Da Africa Twin Ou seja Aí eu acho Que eles estão parelhos Eu imaginava Que fosse melhor A suspensão Da Da 900 Da Tiger 900 Eu achei muito melhor Do que Pelo menos Do que a da minha Africa Twin Que é uma 17 A do Fabiano É uma 2020 Eu não sei se mudou Alguma coisa Ou se é só Questão de acerto Mas eu achei A suspensão Da Da Tiger Muito melhor É O motor É muito elástico Você de sexta marcha Pra dar retomada Ele é Sensacional E O câmbio Da Da Rally Pro Também É uma coisa Espetacular Muito macio Muito preciso O quick shifter dela Ajuda bastante O que eu não gostei Nela Foi O que o Fabiano Falou Foi a vibração Que ela tem Mas A minha É algo Que incomoda Só no início Depois você se habitua Isso aí Fica tranquilo E o que eu Realmente Eu não gostei Foi a turbulência Eu acho que a bolha Dela é muito estreita A frente dela Muito fina Ela causa muita turbulência E eu sou Eu sou mais baixo Do que o Pessoal Não deveria ter causado Tanta turbulência Assim A posição de pilotagem Também Eu não achei Muito Muito ajustada Pra mim Mas aí é só Questão de acerto Mas É isso E tecnologia A Tiger Deu um banho De tecnologia Na moto A África Não tem Praticamente Nada de tecnologia Mas sim É uma moto Muito boa Para andar No asfalto Essa tecnologia Embarcada Dela Ajuda bastante Principalmente O piloto automático Quick shifter Enfim E todas as opções De conectividade Que a moto tem É Mas é isso Viagem É uma viagem Longa Mas já está Sentindo um pouco A moto Só vai sentir Mesmo a moto Daqui a 5 6 mil km Aí você vai Sentir mesmo Vai ter uma opinião Mas o que você achou Hoje Você é uma dona minha A dona do Aloysio E tem a sua Como comparativa É Sou suspeito Eu adorei a moto Eu acho ela Uma delícia Em qualquer situação Tecnologia Não se fala Todo aquele painel Todos os recursos A suspensão É excelente É show Igual da África Eu fiz um acerto Para ele ficar Um pouco mais duro Para enfrentar Esse pedaço de off Então Está mais próximo Da CRF E Câmbio Excepcional Seja usando O kick shift Ou a manete É muito macio Motor elástico Sim Com certeza Puxa mais Para uma Quatro cilindros Quando você Acelera Ela responde Bem rápido E comparado Com a África O excelente Da África É o conjunto Entendeu Ela tem Coisas boas Muito boas E excelentes Num conjunto só E aí Se você é voltado Mais para essa parte Off-road Realmente a África A Trenha é mais indicada Ela Está preparada Para esse Para o pesado Mesmo A Tiger Já viu Uma coisa Mais misturada Pegar um pouco Mais de estrada Por isso Essas Essas Tecnologias Todas Mas A África Não tem o que falar Está aí Nesses anos Todos no mercado E Não é à toa A questão De suspensão Como o acerto Para o Fabiano Está mais mole Eu estou estranhando E aí Mas na estrada É excepcional Eu andei nas duas Você puxa Ela responde E firme Realmente a turbulência É bem menor Até porque você fica Um pouco mais ereto E Mais próximo Do guidão Também E A curva Também mais firme Entendeu Você sente mais confiança Eu acredito Que o conjunto Da África Seja É excepcional Na verdade E aí só tem coisa boa Acho que no mercado Não tem coisa ruim Só tem coisa boa E você se adapta Ao que você Mais gosta Você prefere Uma coisa mais para off Pega um África Uma coisa misturada Pega um Tiger Enfim E aí tem a BMW No mercado Enfim Opções não faltam É isso aí vai muito De piloto para piloto Eu mesmo Me adaptei muito A África A gente até estava Conversando disso ontem Que para eu mudar Hoje A moto tem que me surpreender Muito Não é brincadeira Porque é como ele falou O conjunto da África Não é que Ah mas não tem tecnologia Não não tem Mas o conjunto Que ela oferece O equilíbrio De tudo É excepcional E o Diego Deu uma voltinha Na Tayc também E ele vai falar O que você achou O câmbio só é ruim Para quem tem pé pequeno Para quem tem pé de homem Pode comprar E andar tranquilo Que o pé cabe E a vibração É um pouquinho Depois de 140 Baixo disso Está tranquilo demais Tranquilo É porque Quem vem do padrão De Africa Twin Fica muito seletivo Porque a Africa Twin Realmente é foda É top a moto Pois é isso aí galera Não A moto é excepcional Eu particularmente Não trocaria A minha África Para uma Tayc Como também o Thiago Não trocaria a Tayc Para uma África Então é de piloto Para piloto Eu acho também O Aloysio Trocaria Aloysio Hoje Não Então é isso aí É como ele falou Tem todas as marcas Aí vai depender de você Do que você vai gostar Do que você vai se adaptar Eu falo Que você antes de comprar Dê uma volta Teste a moto Faça um test drive Que aí você vai sentir E realmente vai ver Se isso é o que você quer Você tem que saber Qual você vai usar a moto É para que você está comprando Para que você vai comprar Certo O tipo de viagem que a gente faz Quanto mais off Melhor Então talvez a Africa Twin Saia na frente Então é isso aí E quem gostou Deixe seu like Quem estiver inscrito no canal Se inscreva Qualquer comentário Deixe aí E para aqueles que acharam Ruim Me desculpe Fiz o que pude Valeu Fui Fiz o que pude